220 milhões de reais serão investidos na reestruturação de hospitais filantrópicos e universitários de 25 estados. Mais de 660 instituições serão beneficiadas. Ao vivo, a repórter Ana Gabriela Salles tem as informações. Ana, boa noite. Boa noite, Renata. Os recursos estão sendo repassados pelo Fundo Nacional de Saúde aos fundos estaduais e municipais e são retroativos a julho do ano passado. Quem nos dá mais detalhes é o secretário de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde, Alvesio Magalhães, que está aqui ao meu lado. Boa noite, secretário. De que forma esses hospitais vão investir esses recursos? São recursos de custeio bastante livres para a sustentabilidade dos hospitais. Podem gastar com insumos, pagamento de pessoal, modernização administrativa, reformas, modernização gerencial, enfim, recursos que vêm melhorar a sustentabilidade dos hospitais filantrópicos, que são importantes parceiros, centenas pelo Brasil afora, do Sistema Único de Saúde. E esses investimentos também vão chegar, melhorias vão chegar ao paciente? Com certeza. Ao deixar os hospitais mais sustentáveis, não vão precisar reduzir leitos, diminuir serviços. Pelo contrário, nós estamos numa caminhada de expandir serviços, ampliar leitos através das redes prioritárias, ampliar serviços, melhorando o tempo de resposta, o tempo de espera dos nossos usuários. Portanto, dar sustentabilidade aos filantrópicos é uma importante ação do Ministério da Saúde, em parceria com estados e municípios, para que o Sistema Único de Saúde cada vez mais tenha qualidade e amplie o acesso aos usuários. Agora foram mais de 660 instituições beneficiadas. Quais os critérios para essas instituições receberem mensalmente essa parcela? São instituições credenciadas, contratadas ao Sistema Único de Saúde, filantrópicos com certificação e que tem uma série histórica de prestação de serviços. Os recursos foram proporcionais a essa série histórica. E nós temos outras parcerias com os hospitais filantrópicos. Que outras parcerias seriam essas? Tem como exemplificar ainda este ano? Nós fizemos uma portaria também que agrega 20% a mais no contrato dos filantrópicos se eles optarem por serem 100% SUS. Esse é um incentivo a mais do Ministério da Saúde inédito para viabilizar mais leitos, mais serviços. Então é uma medida importante. Parcerias com os pequenos hospitais para a sua sustentabilidade, modernização gerencial, patrocínio de uma grande Santa Casa, de um grande filantrópico aos pequenos para apoio técnico gerencial, recursos do time mania que conseguimos viabilizar dentro da legislação, enfim, uma série de medidas que vão dar mais sustentabilidade aos filantrópicos e, portanto, melhoria no Sistema Único de Saúde. Obrigada pela participação ao vivo. Voltamos ao estúdio.